Salve Gordelícias, eu sou o Chef PV Show e tá começando agora mais um Na Cozinha com Almôndega. Vem comigo! E nós vamos precisar pra essa receita aqui de saqueirinha de kiwi, de dois kiwi. Eu comprei o importado porque ele é mais molinho, então ele tá mais madurinho, tem mais sabor. Não se apega no preço, que vale a pena, no final das contas vai dar um real. Nós vamos precisar também de gelo, açúcar e o saque, beleza? Começando os trabalhos, descascando o kiwi. Vamos pro preparo, então. Tá aparecendo nessa aqui, né? Relaxa. A quantidade de açúcar é de uma colher, duas colheres rasas de açúcar por kiwi, então no caso aqui nós vamos ter quatro colheres de açúcar. Lembrando que é o açúcar tradicional. E depois, duas doses de saque, mas mais tarde, agora a gente vem aqui ó, com o pilão, faz aquela maçaroca boa. Terminou. Duas doses de saque, aqui no meu caso a experiência que dita, né? A gente vai no olho. Como diz o cameraman, a mão tá mais pesada agora, que a filmagem tá adiantada. E pra terminar, o gelinho. Agora é só tocar aquele pagode. Então agora é só a gente, então, servir aqui a nossa saqueirinha. Nós vamos começar. Colocando um pouquinho aqui. Depois a gente coloca pra dar um tchan aqui na taça. Termina. E ó. Voa lá. Credo, ficou bom que é uma merda aqui ó. Não fica, ficou. Então dá um close aqui, porque ficou the best of esse drink. Essa então foi a nossa saqueirinha de kiwi, vamos experimentar. Cara, se embriagar tá valendo, porque ela é bastante doce. Faz aí na sua casa, me conta se você gostou, a receita é legal. Também dá pra fazer com outras frutas. E bicho, que lixo, essa caipira tá doce. Mas olha, dá pra tomar. Então se inscreve no nosso canal, deixa aí o joinha e volte mais vezes, que tem mais saqueirinhas pra você e muito mais links aqui no canal. Beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.